Corta! Calma aí, família! Calma! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! E aí! Chega aí, JP! E aí, família, que porra é essa? Chega aí, JP! E chega aí, MK! E aí, JP! Barulho pros dois MC aí, caralho! Ooooooo! Já que todo mundo passa pra trás, calma aí! Fala aí! Dá um berrão pra você aí! Família, passinho pra trás! JP, um pouquinho pra cá! Aí, boa! Dá pra batalhar a mão, então eu saio tudo junto! Vai! Espera aí! Quem começa? Pergunta pra ele, irmão! Pode ir pra vida, fica suado! Vamos que vamos, certo, família? Quem tá na voz... Quem quer batalhar? Vou gritar! Segue! Não adianta só gritar, não! Não vai batalhar com a mão pra cima, não é grito, não! Aí, levanta a mão, família! Vamos girar, segue! Quem não vai levantar a mão pra cima, bate na mãe! Tá maluco! Fica feio da porra! Jaga pra lá! Eu não vou riscar a mão! Eu não vou riscar a mão! Caralho, um boxe na progenitor é foda, mano! E mesmo se o rap doer, você tem que se doar! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! E, pelo outro, você tem que se doar! Você tem que se doar! Mesmo se o rap doer, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Vem o um! O outro, no outro, o outro who? Entre a rosa e o cravo, eu passo a rima na disciplina! Minha mente sempre com obra prima, mostrando que traz sua indisciplina! Mentalidade de quebra que quebra no meio Cê é receio, mano, então quero ver se cê vai botar cara Ou se vai chegar a fazer feio Bonito eu tô fazendo já tem anos Bonito eu tô fazendo com os meus manos Que estão na rua há muito tempo Sem fazer algo profano, fazendo algo insano Eu sou um animal, então não se enjaule Você é o cravo e é rosa, mas não esqueceu da raiz Eu sustento, eu sou o caule Eu também tô junto com os meus manos Fazendo há 11 anos, só que no farão Todas as pessoas que olharam os ruínos Enxergamos essa capita, parceiro Por isso que agora sabe na levada Mas quando eles começarem a enxergar Eles vão ver o corre e a caminhada Eles veem a caminhada, mas atualmente só veem a conquista Lembro quando eu não enxergava Mas eles viam a quebrada pagando a vista Como que fica? Eu não pago a vista, mas tenho muita visão E sei tudo que vemos, tudo que enxergamos Sem amor não sou venus Sem amor não sou venus Eu tenho amor pela família Pelos amigos que sempre constam com nós Quando nós tava no corre na trilha E sabe qual que é a parada, parceiro? Por isso que agora a mente não é fraca Mas tem gente que não merece amor E pra eles eu virei um homem de lata Um homem de lata no meio da treta Minha família merece amor E pra casa isso eu fui homem de letra Com a composição, com a posição Com a minha decomposição Eu sou jogador em todas as posições Em todas as posições, mas sem maldade Aqui no debate Só que agora você só tá na zaga Defendendo enquanto eu que tô no ataque E sabe qual que é a parada, parceiro? Por isso que eu já vou na levada Você tá na sua zaga E se ramela Você vai tomar É de goleada Eu não tomo de goleada Nunca vi a caça Caça presa E você Pra mim É inofensivo Minha alma Essa ilesa Sempre que ela faz Ela ataca e também Ela tá na defesa Sou como o Sérgio Busquets Apresenta o elemento surpresa Ooooooooh 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 Quem começou pra quem terminou Marulho pra quem gostou das rimas de MK Ooooooooh Marulho pra quem gostou das rimas de JP Ooooooooh JP é 1 a 0 Mas como o Nath está perdido E tudo que dá Ooooooooh Vem lá Ooooooooh Ooooooooh Oooooh Ooooooooh Ooooooooh A alienação é ruim Os inovés de Leonardo Elearu em doom Me ensinou O em cima Eu tava perto um dois Pra tirar Vai matava O Vai morrer Os inovés de Eduardo Ooooooooh Ooooooh Ooooooh Mata ele心 Como a radice No meio do rap chegam vários argumentos E vejo todos os elementos, movimentos Surpresa do movimento ou o elemento surpresa A novidade é quem tá fora não quer ver aqui dentro Quem disse isso aqui no compromisso Mas cê tá ligado que rap é o meu ofício E a questão não é o cumprimento nos detalhes Por causa que fala de elementos subindo os pilares Eu não subo nos pilares Eu tô subindo os degraus Devagar demais ou devagares Eu consigo da forma que eu quiser Pois tô em outros patamares Eu aprendi que o aprendizado é igual os degraus Que cê tem que subir, mas não cê pode passar mal Essa aqui era a parada, por isso que nós já foi Tive que subir os degraus pra pular de skate depois Quero ver seu pé depois, cê vai sair morto Por isso eu percebi que o seu papo é toito Na caminhada, truta é um pé depois um pro outro Eu sou coveiro, é um pé depois um morto Um pé depois um morto Que o coveiro fez a cova pronta pra jogar seu corpo Essa aqui é a parada que vai querer ser que faz Eu botei a cara safa pra mostrar que saco é mais Eu me sinto até o corvo, onde que o corvo se esconde? Cê pode jogar meu corpo, mas a alma joga aonde? Eu só trago um palpite, joga meu corpo lá embaixo A alma eu jogo no beat Pode jogar no beat agora, nós já elabora Mas cê tá ligado que no beat nós já desenrola Essa é a parada que agora eu sou competente Deposita a alma que o Shang Tsung tá na sua frente Terceiro! 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 Vai, vida, limpa Terceiro round na casa, quem começa é JP E o que cês querem ver? Jovem! Levanta a mão, levanta a mão, família Aqui sai o último semifinalista, caralho Falta quatro batalhinhas contando com essa, marcha, marcha! Vem, Matri! Vem geral aí, família Aqui não dá dentro de mim Vem, vem! Uou! 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 Depois do primeiro passe, não tem mais como voltar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai pagar frente com o goleiro, só basta você chutar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem no voo! Uou! Uou! Mota ele, caralho Mota ele, caralho Mota ele, caralho Mota ele, caralho Mô, 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 rá Shang Tsung não aguentaria um dia no jogo da vida E o Liu Kang conseguiu me trazer uns produtos da China Eu não posso cair no jogo de alma como o meu tio Anselmo JP até o Ragnarok, seja bem-vindo ao jogo de elmo Então eu não sei o jogo de elmo, sem maldade o meu parceiro sabe que eu já vou além Você fala até do Xing Ling na rima, você não tá no ringue Tomara que não caia com Raiden, tá ligado que nós já vai bem Por isso que agora é na moral, não sou de Ayalu que rima e não discute Porque é freestyle, nós não tá mortal Eu não entendo muito sobre o Oriente, entendo muito sobre o Ocidente Na verdade, eu caí no rap do nada, entendo sobre acidente Você pegou em uma vertente, atualmente diferente Eu entendo sobre implantação, sobre raiz, eu sou a semente Eu não entendo sobre o acidente, às vezes morre uma pessoa no acidente que é inocente Essa que é a parada, meu parceiro, por isso que agora nós já foi E se morreu, nós faz a dele viver pra um dia nós viver depois Um dia nós viver depois vai além Só que agora mano eu vendo bem Sei que tudo vem, sei que tudo vai, mas tudo bem Porque eu hoje tô muito forte, não tô na norte, eu não uso o Way Mas eu não falo sobre acidente, eu sou um aprendiz de Hugo, ei Eu aprendi de Hugo, ei, mas tem maldete, mano, sabe na escota Não sei se cê vai, mas eu sei se cê volta Boomerang dizia que volta as costas E, cês até ligado, né parceiro, por isso que eu rimo até amanhã Eu falei de Boomerang, mesmo ativa Xariang Só que cê tá ligado que não é volta no Instagram É, posso virar as costas Na verdade isso foi papo profundo Pois se me atirarem pelas costas Antes de me atingir a bala acerta o mundo Pois o mundo tá nas costas E antes tá minha coroa Mas eu não posso tomar um tiro Então vou fazer chorar a família de outra pessoa Pode fazer minha mãe chorar Cê falou que o mundo tá na sua costa E que cê tá pronto só para carregar Mas tem maldade, então me acompanhe Um dia comemora e estoura o champanhe Antes do mundo tá nas suas costas Ele esteve dentro da barrigada sua mãe Muito barulho pra esse terceiro round Pra ele Um abraço saiu com vontade, certo? Barulho pra quem gostou das imagens de JP Barulho pra quem gostou das imagens de MK JP próxima fase Barulho pra MK